Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, hoje é bem especial porque é o primeiro review de My Hero Academia ou Boku no Hero nesse canal, olha que beleza, eu prometi isso lá na live, na última live que eu fiz aqui no canal, eu abri ele lá na live, mostrei pra vocês como é que ficou a peça e prometi que eu ia fazer um review mais detalhado, com mais calma, mostrando toda a estátua aqui do Midoriya, o Izuku Midoriya, e é o que eu vou fazer agora, tá, então ele já tá aberto né, porque eu abri na live, pra quem assistiu já tá sabendo, então ó, caixona grandona aqui e ele tá na pose shoot style né, que é onde ele concentra toda a energia dele nas pernas, aí tem esses raios nas pernas etc, mas eu confesso que eu tô bem desatualizado com My Hero Academia, comecei a assistir tem pouco tempo, quer dizer pouco tempo, tem um ano mais ou menos, mas eu parei na segunda temporada e tem muito mais do que isso né, eu já tomei tanto spoiler cara, tipo isso aqui mesmo né, isso aqui é da terceira temporada né, essa pose dele aqui, e enfim, mas tudo bem, eu preciso voltar a assistir sim, com certeza, é bem legal mesmo indicação de vocês inclusive, eu não conhecia, foi indicação de vocês, comecei a assistir e até onde eu parei eu tô achando bem legal, tá, mas eu pretendo continuar como eu disse, já tá aberto né, a baita de uma caixona aqui da Kotobukiya, Kotobukiya parceiraça do canal de anos, como sempre, né, mandando os lançamentos aqui pra mostrar pra vocês, não seria diferente com o Midoriya, tá, vamos lá, vamos abrir, e pra quem ainda não viu, vamos ver como é que ficou, pra quem assistiu a live já viu mas vai vir com mais detalhes agora, vamos lá, vamos tirar ele daqui nossa senhora cara, eu acho que eu vou tirar a caixa daqui, que não vai rolar, deixar junto, porque o blister é muito grande, olha o tamanho desses blisters mano esse aqui eu vou ter que tirar né, esse aqui eu não mostrei na live ó, se liga nisso, olha a quantidade de efeitos que estão nesse blister de baixo, isso aqui tudo a gente vai colocar no Midoriya acho que alguns na base, enfim, tem umas pedras junto com os raios, isso eu achei bem legal né, que é quando tá subindo o poder enfim, tem umas pedrinhas junto flutuando, então ficou bem legal só que eu não faço ideia como é que encaixa isso, nós vamos ter que olhar o manual, com certeza absoluta mas tá aqui, legal se liga no manual ó, os efeitos vão no próprio Midoriya na base mesmo, eu acredito que não vá nenhum caramba, não é tão simples assim quanto parece mas eu vou montar e a gente vai ver como é que fica então vamos lá, vamos tirar ele daqui ô, o cheiro ainda continua forte, meu Deus cara adoro o cheiro dessas estátuas da Kotobukiya bom, ele não tem nenhuma peça pra encaixe não é solto, ele já vem travadão, fixo aqui na base olha essa pose, shoot style cara, que perfeito que fica isso aqui cara, a base é pesada mano, vai segurar ele tranquilo sim, a base de pedra olha isso, velho mano, é perfeito, cara o rosto é impressionante o rosto é impressionante o cabelo, né, meio esverdeado meio esvoaçante posezinha da bicuda olha isso, cara mas a gente precisa encaixar os raios pra ver como é que fica isso eu só não sei se eu vou fazer isso na frente da câmera porque eu acho que vai demorar muito tem muita coisa pra mexer aqui e eu acho que vai ficar longo o vídeo então eu vou fazer o seguinte eu vou pausar, vou montar esses raios nele e aí eu volto com ele prontinho, tá? aguenta aí um minutinho santo manual, hein? eu não ia conseguir encaixar esse seu manual, cara não é tão simples assim quanto tá aparecendo mas ficou show, hein? se liga nos raios aqui, cara meu Deus, cara ficou mais bonito ainda porque ele segue um movimento, né? você percebe? parece que ele tá fazendo isso aqui mesmo, ó e aí esse raio tá jogando pra trás esse tá acompanhando o movimento do pé o resto acompanhando o movimento do corpo dele esse movimento aqui, ó mano, parabéns pra equipe que pensou nessa peça eu adoro quando tem efeito de movimento e que fica bem feito, né? que acompanha que você percebe o movimento que ele tá fazendo show! fora isso os raios todos ficam bem encaixados, tá? você pode balançar aqui, ó não solta, não fica mal preso nada disso, tá? eles encaixam super bem cada raio desse tem dois pontos de contato tá? então é tranquilo aqui é peça de PVC é tudo PVC na verdade, né? então eles se encaixam muito bem tem uma fricção ali entre um e outro então ele fica bem fixo a base espalhada o suficiente pra aguentar o peso do Midoriya tá aqui, ó ele é na escala 1 pra 8 acabei não falando isso no começo, eu acho escala 1 pra 8 e tem 26 cm de altura aqui do pé da base até o ponto mais alto aqui que é o fio do cabelo mesmo tem 26 cm de altura tudo ele não solta da base se você tentar tirar ele é colado, né? não tem sentido tirar ele daqui ele não vai parar de pé então ele precisa ficar na base e outra coisa que eu preciso comentar também aqui é sobre a pintura disso daqui mano, olha o sombreamento dessa roupa dele de movimento da roupa olha o sombreamento do movimento tem sujeira tá? encardido olha só toda a dobra da calça perfeita dobra aqui no abdômen dele tudo é sincronizado com o movimento não tá feito aleatório não tá mal feito nada disso eu gosto muito quando é feito no PVC porque eu acho que eu aproveito um pouco mais detalhes sei lá eu acho que não tinha como melhorar cara eu acho que parece que saiu do anime e veio aqui pra estátua sabe? é perfeito realmente cara o kotobuki domina peças de anime não tem jeito olha isso pra quem curte estátua isso aqui é pra cheia, né mano? você deixa ele numa mesa ou numa estante que tem alguns personagens principais de anime pra quem não quer fazer toda a linha My Hero Academia enfim ter só o Midori aqui com essa pose fica muito chamativo cara muito chamativo deixa eu mostrar mais de pertinho agora aqui com os detalhes shoot style olha isso que é pra não faltar detalhe pra vocês ó cara e a base de pedra né? como eu estava falando embaixo não tem nada tem só escrito aqui Made in China e é isso então isso aqui saiu agora no Japão acredito que você encontre na BBTS a pronta entrega já ou sites de sua preferência internacionais eu acredito que não deva ter no AliExpress mas eu posso olhar se eu achar no AliExpress eu coloco o link junto com a BBTS aí embaixo aqui na descrição do vídeo tá? no Brasil também deve vir porque aqui a Pizitois vende as peças da Kotobuki não todas acredito mas esse aqui deve vir com certeza imagina o sucesso que tem uma Rio Academia não vira uma peça dessa então eu acredito que deva chegar aí sei lá daqui dois meses mais ou menos então pra quem optar e comprar aqui dá pra esperar o lote nacional se não se você já quiser trazer tem disponível na BBTS e talvez no AliExpress eu vou dar uma olhada não tô confirmando tá? qual é a minha nota pra essa estátua? bom a pintura tá perfeita a pose eu elogiei muito principalmente por conta do movimento aqui da eletricidade aqui dos raios por conta do chute dele tá perfeito isso tem sombreamento o acabamento da pintura do rosto é perfeito a base tem bom equilíbrio porque ela é espalhada ela tem dois pontos de contato grande no chão então você não tem perigo de peça tombar tá vendo? ela não vai tombar não sei se você não tapa nele, aí não tem jeito mas espontaneamente sozinho ou por calor por dobra isso não vai acontecer então ela tem um ótimo equilíbrio não tem o que tirar ponto vou tirar ponto de quê? é perfeito cara pra quem curte o Midoriya pra quem curte Boku no Hero e Status recomendo muito você vai ficar feliz com essa peça da sua coleção você pode ter certeza tá nota 10 então tá minha recomendação feita aí se vocês gostarem de ver Boku no Hero aqui eu posso trazer mais peças né aí não só a Kotobukiya mas de outros fabricantes talvez um action figure do Midoriya enfim vamos ver vamos ver como vai ser como vai ser repercussão desse review aqui se for bem eu trago tá vai depender de vocês beleza tá isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado agradeço mais uma vez aí o pessoal da Kotobukiya pela parceria e confiança no meu trabalho e agradeço vocês por assistirem os meus vídeos muito obrigado e pra você que chegou agora se inscreve aí pra mais valeu abraço fui tchau